Hoje é um dia especial para a Ione. Ela está completando 39 anos, mas quem vai receber o presente é o Hemocentro. Eu que trabalho em hospital sei dessa necessidade tão grande, que às vezes falta muito, que todo mundo deveria tirar um tempinho e na data do aniversário, principalmente, para estar ajudando outras pessoas que precisam para manterem as suas vidas. A coleta da bolsa de sangue é rápida, dura entre 5 e 7 minutos. E de repente... O objetivo foi humanizar ainda mais o atendimento e mostrar para o doador que ele é muito especial. Essa ideia surgiu de um colaborador do Hemocentro que tem talentos artísticos e fez uma maquete de bolo para oferecer para a equipe comemorar o aniversário dos doadores. O bolo é simbólico e vai fazer parte da rotina de todos os doadores aniversariantes do dia a partir de hoje. Uma forma de registrar esse momento tão especial que está associado a um gesto de amor e que vai ajudar a salvar a vida de muitas outras pessoas. O aniversário solidário vai ser feito em todas as unidades da Rede Emo, em Catalão, Séres, Rio Verde, Jatai, Formosa, Iporá, Purangatu e Quirinópolis. E neste mês recebeu o reforço da campanha Junho Vermelho, em alusão ao Dia do Doador, celebrado no próximo dia 14. Nesse mês nós estamos intensificando os programas de incentivo à doação voluntária de sangue, que passam desde o incentivo à doação de sangue na pequena infância, lá na primeira infância, falando a respeito desse processo para as crianças, que a gente acredita que irão se tornar doadores no futuro e também cidadãos mais conscientes. Para ser doador é preciso ter idade entre 16 e 69 anos, boa saúde, pesar mais de 50 quilos e estar bem alimentado. Uma bolsa de sangue cheia de amor que vai fazer a diferença na vida de alguém. As pessoas pensam muito em si mesmas, né? A gente tem que pensar mais no outro, tantas pessoas precisam, né? A gente tem que pensar mais no outro, tantas pessoas precisam, né?